O Dia da Santa foi celebrado com missa presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Milton Kenan Jr. e concelebrada pelos padres Dionísio Helco e Ronaldo Miguel. Dia também de reflexão. No Dia da Santa, os devotos da capela celebram os exemplos de meiguice, carinho e alegria deixados pela santa e também a representatividade de Santa Josefina Baquita para toda a comunidade. Eu me sinto muito representada, me sinto lisonjeada, eu acho que não só eu, como a maioria da comunidade, do pessoal que mora aqui, até porque a santa é negra, né? A magia, a fé que eu tenho nela é algo que é só aqui mesmo, para quem frequenta. Quando sai daqui, se sente aliviado, né? Por ter adorado uma santa negra. A escolha da santa para a padroeira da capela surgiu da ideia de homenagear uma santa negra. Eu era seminarista na catedral, que pertencia à catedral, e o padre Deusmar pediu como seminarista que se reunisse com a comunidade para escolher um novo padroeiro para a comunidade, porque era Nossa Senhora Aparecida. E aí o pessoal da comunidade disse que era essa identidade com Nossa Senhora, por conta da raça, né? A intuição disso que eu disse a eles, que tinha acabado de sair uma santa naquele tempo. Giuseppina Baquita, que era negra e tinha toda uma história marcada também pelo sofrimento, pela escravidão e assim por diante. E eles acolheram. Na celebração, mais uma vez, capela lotada e devotos emocionados. Durante a homilia, Dom Milton disse que a santa é sinônimo de resistência e ternura. Apesar de todo o sofrimento, Santa Baquita disse, Deus te serviu tudo isso para me conduzir a Cristo. E se eu tivesse que passar por tudo isso novamente para encontrar Cristo, eu o passaria com alegria. Então Santa Baquita, ela foi alguém e é para nós um exemplo de alguém que se deixou cativar por Cristo. Glaucia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.